Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, uma verdade que a torcida do Atlético instaurou depois do jogo contra o Grêmio é a seguinte. O Atlético tem bons onzos e titulares e quando tem que tirar alguma coisa do banco, acaba sofrendo. E eu concordo que o elenco do Atlético tem muita brecha, eu concordo que o elenco do Atlético precisava se reforçar, eu concordo que, numeralmente, o elenco do Atlético tem falhas graves como na zaga e na volância, eu concordo 100%. Mas eu acho que, por exemplo, o elenco do Atlético te oferece boas possibilidades do banco. Eu acho que o Dior é um bom reserva, o que o Dior entrega hoje é de um bom reserva. Eu acho que mesmo com a partida ruim contra o Grêmio, o Unicão é um bom reserva. Eu acho que o Filipinho é um bom reserva, eu acho que Fernando e Godói são bons reservas, eu acho que o Gamar é um bom reserva, sabe? A gente já falou de pelo menos seis peças, pelo menos seis peças. E tem dois jogadores que eu acho que podem fortalecer e fortalecer muito o banco do Atlético. João Cruz e Julimar. E acho que a base ter esse impacto enquanto o Atlético busca novas situações é incrível. A base poder oferecer novos cenários é o que a base precisa oferecer. A base talvez não precise oferecer um protagonismo num primeiro momento. Deixa isso pra Canobi, deixa isso pra Coelho, deixa isso pra Fernandinho, deixa isso pra Zappelli. Mas se a base pode te oferecer uma possibilidade de poupar algumas peças importantes e ainda ter um nível de competitividade positivo, e ainda ter jogadores que podem tirar alguma coisa da cartola, terem jogadores que podem te ajudar de alguma maneira, eu acho que a base do clube está fazendo um bom papel. Hoje a gente tem João Cruz e Julimar nessa posição de jogadores que podem sair do banco de reservas e ajudar. Eu queria que tivessem mais opções. Eu queria que o Emerson tivesse ficado, eu queria que o Marcão fosse mais utilizado, eu queria que Dudu e Prior tivessem no time principal, até mesmo o Ataíde. Eu acho que o Atlético como instituição ia ganhar e ganhar muito se utilizasse mais a base. Mas hoje o João Cruz e o Julimar representam muita coisa. Representam talvez uma porta que ainda esteja entreaberta, mas até mesmo pelo desempenho deles pode ser vista de maneira diferente. Espero que o Atlético, pro próximo campeonato estadual, dê mais oportunidade pra quando a gente chegar nas principais competições, o processo de confiança junto a esses jogadores já esteja diferente. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante. Tem um botãozinho de hype aqui, se tiver aperta pra me dar uma moral. E óbvio, a KTO, patrocinador oficial do canal Três Pontos. Utilizando o código Três Pontos você ganha 20% de bônus na KTO e me ajuda demais. Todas as competições, Olimpíada, retorno dos campeonatos internacionais, tudo lá na KTO. Beleza, rapaziada? Então vamos trocar uma ideia sobre esses dois personagens que eu acredito que tem total condição. E se eu pudesse escalar, botaria eles de como titulares contra o Inter, até pensando no jogo contra o Belgrano, que também é um jogo muito importante pro Atlético. Agora nessa sequência de Copa, gente, não tem refresco e a gente precisa rodar o elenco. A gente não pode sobrecarregar nossos principais jogadores. E eu queria começar falando sobre o João Cruz. Que o João Cruz, pra mim, ele foi muito bem no jogo que ele jogou contra o Cuiabá. Eu não ponho muito bem, ah, deu assistência, botou o companheiro na cara do gol. Mas acho que ele entende muito bem a função de meio campo. E em vários momentos ali no meio campo no primeiro tempo contra o Cuiabá, o João dominava bem entre linha, voltava pra receber uma bola, se conectava bem ali com seus companheiros. Tinha uma noção zonal muito interessante se tinha marcação, se ele fazia o domínio orientado. Então acho que o João Cruz, ele tem esse perfil de todo campista, que pode jogar nas mais diversas funções. E um jogador que eu sinto que ele tá muito mais solto. O João Cruz, que em alguns momentos foi escalado em uma posição que não potencializava o jogo dele. Mas no meio, pode tanto ser um substituto do Fernandinho, pra ser esse cara que recebe essa bola já na saída de bola pra qualificar a transição, ou um substituto do Christian entre linha. Inclusive acho que o jogo que ele jogou contra o Cuiabá foi uma partida melhor do que as partidas que o Christian vem fazendo. Acho que precisa de um pouquinho mais de coragem pra tentar uma finalização, pra tentar uma enfiada de bola. Mas acho que o João, ele apresentou um jogo muito sólido. Acho que o João apresentou um jogo que é convidativo pra ele receber outras oportunidades. Isso aí eu não tenho dúvida. E já o Julimar, aí a conversa é outra, né? O Julimar não é um garoto da base que tá jogando ali junto ao time principal. O Julimar hoje é uma peça importante do time principal, a partir do momento que ele cresce ali depois daquele jogo contra o Flamengo, e cara, não para. Tem partidas melhores, tem partidas piores, mas faz gols importantes, dá assistências importantes, participa da construção de gols. Mas em todos os jogos é um ponto incisivo. Em todos os jogos é um ponto agressivo. Em todos os jogos dá trabalho ao adversário, ganha duelos do lateral oposto. Isso aí é indiscutível. O Julimar, ele entendeu o que ele precisa pra ser um bom ponta. Ele entendeu o que ele precisa pra ser um ponta que o jogo acontece a partir dele. Por isso que ele pega a bola e encara. Pega a bola e encara. E foi o que eu já falei pra vocês. É um jogador versátil na hora de vir pra dentro. Fez gols importantes no corredor central, contra a Treti Goianiense, contra a Vitória, contra o próprio Cuiabá. Mas um jogador que também tem um contra um mais forte. Um contra um mais forte até do que a do Canob. Então o Julimar não é qualquer um. O Julimar, pela entrega dele, pelo que o campo disse sobre ele nos últimos tempos, mostra que é uma peça que pode nos ajudar e nos ajudar muito nesse cenário de campeonato brasileiro pra gente poupar ou o Canob ou o Cuiabá. Ou botar o Julimar no 90, 45 Canob, 45 Cuiabá. E tem que ser pela esquerda. O Julimar se sente confortável pela esquerda. Principalmente nesse um contra um que ele consegue levar pro fundo e cruzar. Aí você vai ter que ter a área povoada. Mas assim, você percebe que os dois já estão próximos ali. Você percebe que os dois estão numa luta parecida dentro do elenco do Atlético. De ter oportunidade e corresponder a essas oportunidades. Então esse jogo fora de casa, eu entraria com os dois. Eu sempre penso numa mescla, né? Quem sabe o meio campo ali com o Filipinho, o João Cruz e o Zapele. Filipinho, o Christian e o Zapele. Christian, o Filipinho e o Zapele. Não, tem que ter o João Cruz, né? Então, enfim, vocês entenderam. Mas acho que os dois podem ser muito úteis. Porque eles crescendo, o Atlético que ganha, cara. A gente viu como foi importante o crescimento do Julimar. A gente viu como contou de maneira positiva pro Atlético o crescimento do Julimar. Imagina se a gente ganha mais um reforço nesse sentido. De um João entrando, de um João entregando, de um João nos ajudando. É mais uma opção pra um setor esvaziado do Atlético. E volto a dizer. O Atlético, ele viu o João Cruz entrando no jogo difícil, fora de casa e correspondendo. Eu entendo ter esse receio com os jogadores da base. Mas a partir do momento que você tem uma resposta positiva, você também precisa acreditar no jogador. Você precisa acreditar na base. Então, já fica aqui a hashtag pro Marti Varini. Fé na piazada. Valeu? Tamo junto a nós.